Em trechos inéditos da conversa, padre Robson de Oliveira demonstra receio de pessoas próximas a ele serem convocadas para prestar depoimento à polícia, entre elas, Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia. Agora, criar uma ata para depois o Bento ser chamado lá, o Zanã ser chamado lá, o próprio Dom Washington ser chamado lá e não souber explicar isso e ainda chegar assim e falar, é não, mas é o padre Robson que mandava em tudo. Aí é que me põe na situação de... Ele só pedia, a gente assinava. É, a gente assinava documento. Na reunião, que durou quase uma hora e foi gravada pelo próprio padre, estavam advogados e ex-funcionários da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Padre Robson revela uma preocupação especial com Anderson Reiner, ex-funcionário da FIP. Anderson chegou a ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás como sendo um dos laranjas do suposto esquema criminoso montado pelo religioso. Estou com medo do Anderson estar conversando demais com essas pessoas. Uma hora esses negócios vão aparecer de forma criminal, criminosa, por causa do excesso de laço que ele está dando de conversa. Ele está falando demais isso. Ele está conversando isso com essa noiva que a gente não sabe se vai durar muito tempo, depois separa, vira inimigo e aí começa... Depois quem vai pagar a conta disso? A preocupação não é por acaso. Entre os documentos apreendidos pelos investigadores está esta carta de 104 páginas. Se trata de uma confissão religiosa que Anderson escreveu para o padre Robson em julho do ano passado. Em um dos trechos, ele diz... Uma rede infindável de corrupção, mentiras, negócios mal feitos, prejuízos, roubos. Tudo isso constatado e relatado pelo senhor a mim. Quanto mais eu estudava e pesquisava, mais sujeira aparecia e resolvia. E onde estava e onde estive? Do seu lado, o tempo todo. Como é que eu posso ter uma pessoa perigosa que pensa dessa maneira, que escreve aquelas merda que escreveu? Ele me compromete a cada merda que ele faz. A carta foi escrita um mês antes da operação que apreendeu documentos na casa dos investigados e em endereços ligados à FIP. Hoje, Anderson também é alvo de um pedido de prisão feito pela Polícia Federal, ao lado de padre Robson e outras três pessoas. A decisão está com o Superior Tribunal de Justiça. Foi o STJ que, em maio, decidiu arquivar a investigação que apurava o suposto uso de dinheiro de fiéis para compra de empresas, imóveis de luxo e fazendas. A defesa do religioso quer que, antes que seja analisado o novo pedido de prisão, a Justiça julgue a legalidade das provas. Os mesmos documentos que o padre parecia ter receio que fossem parar nas mãos dos investigadores. Não, Paulo, isso aí eu vou levar para incinerar. Não posso ficar sem mão. Pois é, aqui, ó, é uma sessão... Vou colocar até a placa do meu computador e comendo dentro do meu celular agora. Tchau, tchau. Obrigado.